Bichão Bom, Maurício, de verdade que para nós é grato terá-lo aqui, sobre todo porque sabemos que a venido trabalhando você e uma solicitude especial que pedo a todos os afiliados com Colpar é que valoremos muito quem nos ajuda, quem nos dá a dar a mão e quem está permanente e quem segue acompanhando-nos neste processo. E, segundo lugar, que nesta época tão complicada não nos deixemos fragmentar porque bem fácil nos pode coger de outros líderes ou candidatos políticos do momento e nos dizem, mire, acompanhá-nos a nós, acompanhá-nos a nós e nos fragmenta, nos divide, não nos devemos fragmentar porque nos debilita. Váámoslos em bloco e apoiando a um candidato de Alhanco, pelo menos, que é o nosso candidato Maurício Rey por o que ele fez e por o que ele segue fazendo. E para o consejo, pois já temos também com Fernando Rojas, que é o conceito que venimos apoiando desde essa função por parte. Também por motivos que nos ha venido por conta e que nos ha venido apoiando. Então, esses são os dois candidatos que eu lhe digo, e lhe digo a Maurício, graças. Maurício, e não estemos pendentes de todas maneras. Já parece que entre miércoles e viernes de la semana entrante chega a maquinaria aqui para arreglar esta vía. Queda lista para o prestado, pero quero dizerles a os habitantes de Orquídeas que nos toca sacar um presupuesto para o que são os bordinhos. E nos toca fazer os bordinhos e instalá-los ou fundí-los. E para isso, nós precisamos, uma vez passe a máquina, tomar a medida de quantos bordinhos é, mas estimamos mais ou menos que sejam como uns 120 metros de bordinhos. Então, a plaza para isso, porque onde há andeiro não se vai echar bordinhos, é onde não há andeiro, no caso do sector onde estava o da plaza, e aqui é o frente do salão comunal, e o plaza está aqui arriba de todos os tempos que há. Ese é o bordinho que nos toca. E a vía vai ficar comunicada a Alfonso López, a pavimentar Alfonso López, aqui a la autopista. Ese foi o que se falou na última reunião, não é Maurício? Ah, vecino, a venda é que aqui também para isso estamos socializando a propaganda. Nós não somente, e dizemos em alguma reunião, nós não somente vendemos uma cara bonita, mas também temos um programa, e dentro do programa nos gostaria muito que a gente o analisasse. E parte deste tema é que nas eleições tem que ler os programas dos candidatos. Porque, mire, nós, na presidência de hace 8 anos, houve um tipo que nos prometeu que nos ia dar plomo a todos por igual. E a gente votou, e foi o presidente, e o cumpliu. Eu não vejo que lhe deu candela a todo o mundo 8 anos de plomo. Que a plata do país se lhe vamos a meter a armas e a plomo. Que porque a plomo e com armas íbamos a solucionar o problema de pobreza e de hambre. 8 anos depois, hoje todos os ministros, o senhor este de agroingresso seguro, que até se parecia ao senhor presidente, está preso, o senhor Uribito, por entregarle os subsídios a as reinas. Mas os tipos dijeron, nós cumplimos. Dijimos que íamos a matar um pouco de gente, e um pouco de gente mataram. E passaram os 8 anos, mas hoje uno vem de os barrios a perguntar a gente, oiga, e se acabou a pobreza? Não. Oiga, e com todo o plomo que nos dieron, se acabou o hambre? Não. Oiga, que os familiares en acción, mas é que isso é bomíssimo. E dizem, bueno, está bem. Se les hicieron já a reencuesta do CISBEN, les van a fazer a reencuesta. E cambiou a forma na qual se mide a pobreza, não se acuerdan? Agora toda pessoa que tenga 190 mil pesos mensuales, já não é pobre. Já não é pobre. 5 mil pesos diários, já não é pobre. E então, como já não é pobre, os van a sacar de Familias en Acción, porque já se dieron conta que les metieron um pouco de bilhete a la guerra, e les dieron ese pouco de subsídios, com todo o respeito de muita gente, para convertir também a meio país em mendigo. Porque vocês podem subir um pouco de barrios, e darse en conta que há gente muito jovem, que já não quer trabalhar. Porque é que aí me chega o subsídio de Familias en Acción, tenho a canasta, tenho o bono, mando o filho ao comedor comunitário, e eu me quedo tomando me la polita. Isso está acontecendo. Isso está acontecendo. É muito melhor ensinar a pescar que entregar um pescado. Porque quando a gente aprende a pescar, quando a nós, os pelados, nos ensinam a fazer alguma joda, algo fazemos. Por isso exigimos a educação de qualidade. Porque, mire, meu jefe, o problema não é só da juventude, mas o problema é que os jovens são os que estão roubando aos que passam por aqui de Camellar. O problema também é que, com o tema da dignidade da vejez, vocês não sabem a situação em que estamos em esta localidade. Nós entregamos os bonos de adulto maior, e temos trabalhado por ampliarlo. E hoje entregamos quase 1.300 bonos. E a gente dirá, ui, 1.300 bonos, isso é bomíssimo. Pois lhes conto que há mais de 7.000 abelitos na lista de espera. E sabe como entra um abelito a receber o bono? Quando se muere outro abelito. Então, é uma situação muito complicada. Como dignificamos a terceira edade? Bom, dê oportunidades a um de filho de revivir a família, porque já não há família. Veja, uma coisa que nos alarma, e não só para os jovens, para a população infantil, salgan aqui a Orquídeas, bom, vocês querem por aqui cerca, salgan a darse un vuelto por Alfonso López a las 11 de la noite, ou salgan a darse un vuelto por Tenerife. Miren, há uma banda, pôs lá, que eu vou te ensinar, uma pandinha, que é das que mais aterrorizadas tem a gente de Monte Blanco e de Tenerife. Se chama a pandinha dos povos, e o mais grande tem por aí 13 anos. Hablamos com o coronel da polícia, e falando do tema de segurança, nos dizia, veja, nós já não podemos fazer nada. Você sabe que pode fazer um policia quando chega a detener a um filho de 12 anos que acaba de matar a outro a cuchillo? Menos. Já a polícia nem sequer pode detener a um menor de edad. Então, é uma situação muito complicada. E um dizia, onde estão os papás dos meninos? Ah, que onde estão? Trabajando. camellando, porque é que aqui, se a gente nossa não camella, não há a papa para a comida. É uma coisa muito berrada, companheiros. Então, por isso, eu lhe invitaria que revisáramos o programa. Quando vayamos a votar por cualquera que seja, não lhe creem, até que não comprometem. É uma coisa que tem que exigirle aos políticos. E no caso nosso, também tem que fazer. Como o ha feito a Dubai, como me ha jalado as orejas, Charito. Oiga, irmão, é que aqui a coisa é que acompanhamos, mas onde estão as acções? E onde é que nos vemos? Que houve, pois, nós temos peleado várias coisas que a mim não me gusta em campanha sair e dizer que fizemos, nem sacar o listado de mercado, dizer, mire, senhora, é que eu te ajudei a contar, porque me parece groseríssimo, e isso é o que também se faz em campañas, e esse não é nosso objetivo. Ou seja, eu não vengo aqui a dizerles, ouiga, apoio, porque eu lhe apoio. Aqui venimos a dizerles, vean que há esta situação, e esta vaina precisa que a nossa gente, para que este país cambie, tentamos que a nossa gente entenda um pouquinho o que é o que está acontecendo, porque nos metem os dedos a boca, nos lo sacan, llenos de bobas, nos lo meten a las orejas, nos peinan, nos cachetean, e nós não decimos nada. Nos metieron a lei 100, nos acabaron as prestaciones, vocês se acuerdan, vexinos, as vecinas acordaram a das gafas, vocês se acuerdan que há uns 5 anos, 10 anos, havia uma coisa que chamavam empleos e contratos a término indefinido? Isso já não existe, isso toca escrever, eles cuentam que há muitos anos, porque hoje o que a nós nos ofrecen são contratos de 2 meses, e isso, venga que vem uma prova, e trabalha uns 3 meses e depois o despida. Eu vou fazer uma pergunta, vexinos, vocês creem que a alguém lhe interessa neste país que exista desempleo? Não. Eu acho que sim, porque a os dueños deste país, entre mais pobres desempleados haian, mais barato podem pagar a mão de obra, e por isso lhe baixam ao mínimo, e por isso a os dueños deste país, que são os que financiam os grandes políticos, para que vengan a os barrios a entregar carne, a entregar cerveza, a prometer um puente, a lechona, porque agora se aparecem, nós, em este documento que lhe entregamos, lhe entregamos parte da rendição de contas de o que temos feito durante estes 4 anos, e lhe invitamos de verdade que o lean, para que, bueno, esta seja a reunião de as múltiples que temos tenido e das muitas mais que vamos a tener, a os que ven aqui na Orquídea, esperamos esta semanita, porque esperamos que esta, a mecanaria la tenemos aqui arriba en Buenos Aires, en el barrio Contigo, e vamos a, já logramos por gestión de asoconculpar e gestión que se intervengan estas vías que son terriblemente jodidas. Nosotros trabajamos tambien, e para contarles, non sei se alguém conoce a Pepazo, que é a fundación que está ao lado, Pepazo tambien nos va a apoyar a nosotros en esta candidatura, les decimos que vamos muy bien para estas elecciones del 30 de Octubre, que les invitamos y de verdad les pedimos que nos acompañe en esta pelea e les garantizamos que de parte nuestra, al menos aqui para tomarnos un tinto e para dar explicación e para apoyar en lo que se sea, aqui estamos. No prometemos ni empleo porque no somos dueños de las empresas, ni prometemos que vamos, no sei, todo eso que prometen los políticos en campaña, pero si tengan por seguro que mas que un edil tienen un amigo en la junta administradora local y que por medio de asoconculpar mis teléfonos siempre han estado abiertos para las peleas que haya que dar y bueno, nos pillamos venciendo y sacando adelante estos barrios. Muchas gracias. ¿Usted va a sacar adelante el barrio? ¿Usted no? Señor, usted va a sacar adelante el barrio, ¿sí o no? No, mi jefe, yo solo no porque eso sería una mentira. Eso es con la gente y con las organizaciones de la gente, movilizándonos, organizándonos, haciendo talleres como estos, mirando que vamos a hacer con el plan de desarrollo barrial y los planes de desarrollo local, mirando a ver como es que vamos a exigir entre todos. El político, jefe, que venga a decirle que yo le saco adelante el barrio, no le crea, porque eso no es cierto. Eso es lo que ha dicho que sea así directo. Eso es de frente, nosotros no venimos a decirle mentira a la gente. Si alguien más quiere decirnos algo, una pregunta, una charla, aquí estamos dispuestos para las que sean. Yo les cuento algunas cosas. Leandro, leandro, porque me gustaría mucho que lo pillaran. Por ejemplo, en la rendición de cuentas, les contamos un poquito de qué hicimos durante estos cuatro años. Por ejemplo, desde que quedamos electos todos los años, año tras año, nos dedicamos a montar, por ejemplo, un consultorio jurídico popular. Ahí dicen la rendición de cuentas. Tenemos como 10 abogados, compañeros nuestros, aquí está carito, de los que llevan más de 60 casos de la gente que nunca tiene acceso, por ejemplo, a un abogado. Y es bueno, ¿cómo ayudamos a la gente en ese tipo de peleas? La gente va a pegar un ladrillo en su casa y le cae la alcaldía. Licencia de construcción. Y la gente se llena de susto y prefiere construir sin licencia. Y luego llega a la alcaldía y le tumba lo que hizo. Sabiendo que nosotros, por ejemplo, y para eso es que tenemos que estar, podemos ayudar a tramitar la licencia de construcción gratis, porque gracias a un acuerdo del Consejo para el Estrato 1 y 2, las licencias de construcción son gratis. En eso hemos estado caminando. Por ejemplo, todos los años, vecinos, el día de los niños, hemos montado una vaina que se llama el Camionado de Alegría. Y es que muchos de nuestros niños no tienen, sus familias no tienen ni siquiera con qué garantizar un dulce. Nosotros llevamos tres años en los cuales montamos un camión y más de 120 chinos detrás nuestro, los pelados de la localidad como esta niña, haciendo todas las muestras culturales y artísticas y llevándole un dulcecito de esperanza a los barrios más populares de nuestra localidad. Vean, todos los años nos hemos encargado de acompañar a nuestras madres y a nuestra mujer Echarito en la fiesta anual del Día de la Mujer y de la Madre. Llevamos cuatro versiones de la fiesta de la Fiesta de la Mujer y de la Madre. Espero que algunas de aquí hayan ido porque siempre hemos estado con Urduay en esa fiesta. Entonces, por eso les decimos que aquí nos vemos y que nos vemos a veces en el camello. De nosotros tengan la seguridad que así como venimos a hablar sinceramente con la gente es porque vamos a cumplir. Porque así sea, con las manos vacías a tomarnos un tinto como lo hacía Nelson Cruz porque en eso nos inspiramos aquí estaremos echándole pata al barrio como tiene que hacerse. Así es que acabamos el barrio. Así que sea. Así será. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias nuevamente. Ahí tenemos. A través de un hoy oír entre nubes de radiación el sol saldrá como ayer en el último amanecer. Cuando todo se ha olvidado y de plástico el corazón cuando todo se ha olvidado y de plástico el corazón el hombre con su ambición sembrará su destrucción el hombre con su ambición sembrará su destrucción lluvia a la ciudad de esterilidad donde fue verdes y fecundidad el señorNubin. florsila que fue el hombre con su ambición que fue verdes Nuria el hombre all el hombre con su ambición y cautiver Tchau, tchau.